Marcos foi contratado recentemente como cozinheiro. Carioca conta que desde quando chegou a Araruama, teve outras oportunidades. Em uma semana aqui, eu arrumei quatro empregos aqui. Eu parei nesse daqui agora, trabalhando aqui, mas tem mais três querendo me chamar, entendeu? Mas aí eu fui, me dei bem aqui, aí acabei ficando. Ele relata que se sentiu abraçado pela cidade e notou muita diferença entre a capital, onde morou por 30 anos, e o município. As oportunidades de trabalho, as novas amizades aqui, é muito diferente do Rio. Aqui no Rio, as pessoas tudo olham para você e levantam a cabeça. Aqui não, todo mundo te dá boa tarde, boa noite, é outro estilo de vida, né? De acordo com pesquisa feita pela Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, Araruama ocupa o quarto lugar no ranking dos 10 polos turísticos do Brasil, que geraram mais vagas de emprego. O município registrou um aumento de 39%, o equivalente a 5.019 novas vagas de emprego. Um dos parâmetros para o levantamento foi o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho. Para a Secretaria de Turismo do município, o crescimento da oferta de vagas de trabalho se deve a investimentos em infraestrutura. A gente recebe vários turistas, isso aquece a nossa economia local, nossa hotelaria, nossos restaurantes. É necessário contratar mais pessoas para trabalhar, para conseguir dar esse atendimento qualificado para os nossos turistas. Então, isso aquece a nossa economia local. De acordo com a Firjan, Araruama teve um saldo positivo de 1.538 empregos apenas entre janeiro e fevereiro de 2022, sendo a cidade mais bem colocada na região dos lagos. Em segundo, vem Arraial do Cabo, com 786 empregos gerados. Ainda segundo a Firjan, o segmento que lidera a geração de empregos é a construção civil seguida do turismo. Esse foi um primeiro trimestre atipicamente positivo para Araruama. De fato, o saldo de empregos foi quase 10 vezes maior do que o que foi registrado entre janeiro e fevereiro de 2021. Setorialmente, quando nós analisamos as atividades que mais impulsionaram a geração de vagas, a construção civil se destaca. Foram mais de mil vagas abertas nesses dois primeiros meses de 2022. Mas, para além das vagas que são abertas diretamente, os canteiros de obra, é importante destacar que esse setor tem um potencial muito grande de geração de massa salarial. Empregado, Marcos tem planos para a família que ficou no Rio de Janeiro. Deixei minha família, meus filhos, tenho três filhos, né? É. Olha lá, tenho uma menina de 16 anos. Nossa! Menina de 4 e outro de 5. Eu estou imundo lá, mas eu quero trazer eles para cá também. Aham, esposa. Isso, eu quero me estabilizar aqui para poder trazer eles.